Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Estamos fazendo leitura e comentário do texto de Kardec a respeito dos tipos de espírita. Exatamente, Allan Kardec faz uma classificação a respeito dos diversos níveis de entendimento dos espíritas a respeito do que é o espiritismo. E para que nós entendamos essa definição que Allan Kardec dá dos tipos de espírita, é fundamental que nós entendamos primeiro a definição do que é o espiritismo. Essa é a terceira parte. Na primeira, nós falamos da definição do que é o espiritismo. Na segunda, nós falamos dos espíritas experimentadores. E agora nós vamos falar dos espíritas imperfeitos, que é a segunda classificação que Allan Kardec faz a respeito dos tipos de espírita. Essa classificação, ela encontra-se no capítulo terceiro de O Livro dos Médiuns, capítulo do método. Allan Kardec está falando exatamente do ensino espírita. E, dentro desse estudo que ele faz, ele apresenta os diversos níveis de entendimento da doutrina. No segundo item dessa classificação, que encontra-se no item 28, ele vai dizer Então, vejam, aqui já há um avanço em relação aos espíritas experimentadores. Porque os espíritas experimentadores veem apenas fatos mais ou menos curiosos e ficam nisso. Os que no espiritismo veem mais do que fatos, ou seja, os espíritas imperfeitos vão um pouco além. Assim, compreendem-lhe a parte filosófica, ou seja, os espíritas imperfeitos, eles são capazes de refletir de outra maneira, a partir dos fatos que eles entram em contato, a partir das experiências que eles constatam, a partir da vivência do fenômeno, a partir do estudo das relações com os espíritos, eles compreendem a parte filosófica. Para quem viu o primeiro vídeo, a primeira parte dessa sequência, o que é que Allan Kardec define lá como sendo o espiritismo? Uma ciência prática, ciência de observação e uma doutrina filosófica, pelas consequências morais que nós somos levados a realizar a partir desses fatos que nós estudamos, a partir dessa ciência que nós observamos, que é a relação que nós mantemos com os espíritos. Então, os espíritas imperfeitos, eles compreendem toda essa reflexão que nasce a partir do estudo dessas relações. Muito bem, admiram a moral daí decorrente, porque é claro, a partir do momento que você entra em contato com os espíritos, e o ensino dos espíritos nos leva a reflexões morais, como eu já comentei nos outros vídeos, sobre quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui, quem é Deus, como se dá a justiça divina, como ela se materializa nas nossas vidas, o porquê da dor, o porquê do sofrimento, as provas, as expiações, etc. Tudo isso a gente compreende melhor a partir desse contato com os espíritos. Então, há todo um desenvolvimento filosófico. E esse desenvolvimento filosófico, na hora que nós somos chamados a viver, nos leva a uma mudança de conduta, que é o próprio desenvolvimento moral que o Espiritismo nos leva. Porque, entendendo tudo o que nós podemos entender a partir dos estudos espíritas, na hora de agir no mundo, vamos agir de outra maneira. Vamos agir de maneira diferente de quando antes nós não sabíamos o que agora nós sabemos. Pois, muito bem, os espíritas imperfeitos admiram a moral da ida corrente. Mas por que são espíritas imperfeitos? Porque, apesar de admirarem a moral da ida corrente, não a praticam. Não a praticam. Insignificante ou nula, vejam o que Allan Kardec está dizendo. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos caracteres. Vamos dar um exemplo. O indivíduo que entra em contato com o espírito que hoje encontra-se sofrendo porque guarda mágoa. Durante a vida não perdoou. Muito rancoroso. Muito bem. Aí eu entra em contato com esse espírito, o espírito desabafa, conta toda a sua história de vida. E diz, olha, hoje eu poderia ser muito mais feliz se durante a minha vida eu tivesse perdoado aqueles que me fizeram mal. Pronto. Isso que ele constata. Vê lá, ele constata a realidade do espírito a partir dessas experiências que ele realiza. Muito bem. O espírito experimentador, ele apenas fica na questão do fenômeno pelo fenômeno e não passa disso. O espírito imperfeito, ele entende e ele admira, olha como é importante o perdão, etc. Veja bem. Ele consegue enxergar algo além do fenômeno, mas na hora que ele é chamado a viver a vida e alguém o faz mal, alguém lhe maltrata, alguém lhe ofende, ele é incapaz de perdoar. Porque aquelas consequências filosóficas que ele foi capaz de assimilar pelos estudos espíritas, não o fazem modificar os seus caracteres. Então, se ele é um indivíduo rancoroso, continua rancoroso, apesar de saber o que sabe. Apesar de constatar todas as consequências desagradáveis e difíceis de alguém que vive uma vida sem perdão. Então, vejam, esse é o espírito imperfeito. Ele é incapaz de traduzir em vida, a sua vida, claro, as consequências filosóficas que são uma consequência dos estudos espíritas, das experiências espíritas. Então, Kardec vai dizer, insignificante ou nula, ou seja, insignificante, muito pouco, influencia muito pouco, modifica muito pouco, ou nula, ou seja, ou nada de fato. É a influência que eles exercem nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. Então, o indivíduo vive a vida de um jeito e saber o que ele sabe, constatar o que ele constata através dos estudos espíritas, não modifica nada daquilo que ele caracteriza como indivíduo, ou seja, as imperfeições que possui, as manias que alimenta, os vícios que nutre. Isso daí continua a mesma, porque ele é incapaz de aplicar em si essas reflexões morais que ele até admira, ele até julga muito interessantes, mas na hora de viver ele tem um bloqueio. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o cioso sempre hostis, consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima, mas apenas consideram uma bela máxima. Não são capazes de viverla, não são capazes de viverla, não são capazes de viverla, de vivenciá-la, porque, e aqui eu poderia até fazer um outro vídeo falando a respeito do entendimento do que é a caridade, que muitas vezes comenta-se de modo superficial. Quando Kardec vai dizer aqui que consideram a caridade cristiana apenas como uma bela máxima, isso está diretamente relacionado com a capacidade que é a nossa, enquanto indivíduos imperfeitos, de nos modificarmos para sermos melhores. Eu não vou entrar aqui na sutileza dessa definição, porque nós vamos entrar aqui em toda uma reflexão em torno do que é a caridade, de como o orgulho é um problema seríssimo para que a caridade seja vivenciada. Existem muitos aspectos da moral espírita, que é a moral cristã, que são muito importantes para serem estudados, e eu pretendo um dia aqui no canal comentar bastante a respeito sobre isso. Mas cada coisa ao seu tempo. Muito bem, essa questão de admirar a moral, não se enganem. Vamos pegar um exemplo, um indivíduo que assiste palestra, é um indivíduo que se emociona, sabe? Assiste uma palestra e se emociona, vai em lágrimas a respeito, sei lá, uma palestra sobre perdão, para reforçar o exemplo que eu já dei. Então, perdão, o indivíduo se emociona e tal. Mas na hora de viver, porque é claro que essas reflexões filosóficas, elas são desdobradas. Existem pensadores, pesquisadores, existe a literatura, que nos permite pensar a respeito disso tudo. Mas, claro, a origem desses pensamentos tem por base toda a ciência espírita, todo o contato que Allan Kardec mantém com os espíritos, e que é possível hoje nós mantermos com os espíritos também. É no fenômeno que está a base dessa reflexão. E essa reflexão se desdobra de muitas maneiras. Na literatura, com os oradores, etc. Pois, muito bem, o espírito imperfeito, ele entra em contato com isso tudo, admira, vejam, é importante a definição. Não é alguém averso, não é alguém contrário, não é alguém refratário no sentido de hostilizar esse conteúdo. Não, é alguém que está dentro da coisa, é alguém que compartilha isso tudo. É o indivíduo que está sempre ali, mandando mensagens e fazendo leituras, e ouvindo palestras, etc. Mas, isso fica apenas no campo da admiração. É um problema muito sério, porque isso diz respeito a nós mesmos, enquanto indivíduos imperfeitos, e esse processo de mudança que é o nosso, que nos diz respeito. Mas vejam a definição de Kardec. Nós ficamos apenas nisso. E aí eu vou puxar aqui a responsabilidade, também me incluindo. Nós ficamos apenas falando, comentando, dando palestras, dando cursos, porque tudo isso é muito fácil. Você vem e fala, você exalta esses conteúdos, você fala de perdão, você fala de humildade, etc. E a gente coloca tudo isso, fala para os outros e tal. Mas, na hora de viver, nós temos uma dificuldade muito grande. E grande parte dessa dificuldade, parte do orgulho, que é o nosso, de reconhecermos as necessidades que nós temos. Então, a gente admira, a gente ensina, a gente comenta, mas na hora de viver, nós sentimos imensa dificuldade. E é por isso que Allan Kardec vai dizer que esses somos os espíritas imperfeitos. Então, essa é a terceira classificação que Allan Kardec faz. Ou melhor, a segunda classificação. A próxima é a dos verdadeiros espíritas, dos espíritas cristãos, que também podem ser chamados de os bons espíritas. Como eu falei em outros vídeos, essa definição encontra-se, também, além do livro dos médiuns, no capítulo 3º, item 28, também está na revista Espíritas, de dezembro de 61, Organização do Espiritismo, Allan Kardec fala sobre os tipos de espíritas. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, Os Bons Espíritas. Então, o próximo vídeo vai ser exatamente sobre os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, os bons espíritas. E para entendermos esses diversos níveis de entendimento a respeito do Espiritismo, é fundamental que a gente veja lá o que é o Espiritismo, que é justamente o primeiro vídeo dessa sequência. É a primeira parte dessa linha de raciocínio que nós estamos aqui desenvolvendo em torno dessa classificação que Allan Kardec faz. Então, quem não viu, vá lá ver as outras partes e no próximo vídeo a gente entra aqui nos Bons Espíritas, verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. E, antecipando um pouco, além desses, existem os espíritas exaltados. Mas aí é o outro vídeo que vai vir depois. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu!